Galera, será que vale a pena comer no espoleto? Hoje nós fomos na unidade do shopping de Suzano e descobrimos que tem pratos a partir de R$ 21,90. O restaurante tem diversas opções de massas e risoto também. Tudo é preparado super rápido e na sua frente. Eu já pedi um macarrão ao molho vermelho e a minha irmã pediu um macarrão ao molho branco. E agora é a melhor parte, a hora de provar. E eu já coloquei um babador pra não sujar a minha roupa. O macarrão tava muito gostoso. Em seguida eu provei o macarrão ao molho branco e tava uma delícia. E vale super a pena. E quem gostou já segue pra mais dicas.